Bom dia, esse é o vídeo 100 do meu canal, no caso, centésimo vídeo, agradecendo aos 300 inscritos, deixa eu vir mais pra trás um pouco, olha aí, esse aqui já é meu centésimo vídeo, então tenho várias playlists no canal, então vamos lá dar uma conferida se vocês quiserem, se não quiserem também, tranquilo, comenta, se inscreve, sei lá, Inicialmente o vídeo é pra agradecer os meus primeiros inscritos, que tem muitos, eu não vou citar o nome pra não esquecer ninguém, pra não ficar feio, também agradecer a minha família e aos meus amigos também, que descobriram recentemente que eu tenho o vídeo, então se quiserem vão lá dar uma conferida nos outros vídeos, se não, tranquilo também, só dá um like então nesse vídeo, eu acho que era isso. Aqui ó, eita vem cá Cirilo, vou mudar de lado, aqui ó, Cirilo, polenta tá lá no fundo, daqui tá o polenta, ah não se aparece, olha lá, aqui ó, aqui ó, tem um pelo do Cirilo no meu dedo, olha aí, acho que era isso o vídeo, tchau pra vocês e obrigado, ah e tem outro vídeo que eu já postei, já postei já um vídeo de amanhã, então vá lá dar uma conferida se não viu ainda, tchau.